Homens da Força Nacional de Segurança Pública estão em Santa Catarina desde a última sexta-feira para ajudar o governo do estado a conter a onda de violência que começou no final de janeiro. A operação deve durar pelo menos 90 dias. Além disso, 40 detentos de prisões catarinenses já foram transferidos para penitenciárias federais de segurança máxima em outros estados. Hoje o ministro da Justiça comentou as medidas. Nós continuamos agindo dentro do plano que fizemos. Temos outras ações que estão em curso. A Força Nacional permanecerá em Santa Catarina enquanto o governo do estado achar que é necessário. Se for necessário ampliar o número de homens, ampliaremos. Tudo que for necessário nós faremos. Ofereceremos mais vagas, como já oferecemos os presídios federais. Estamos agindo muita integração com o governo do estado porque acho que estamos no caminho certo. Não vamos resolver do dia para a noite, mas os efeitos já se fazem sentir. E acho que no final nós vamos estar demonstrando que esta união entre governo federal e governo do estado dá resultado.